Ha ha ha, você conseguiu pegar o tubarão, você conseguiu, ha ha ha, você conseguiu, ha ha ha, e o bichão era grande, eu disse que ia conseguir, e eu consegui, ha ha ha, agora a gente tem que levar, né, você já deu e nós três, lá para a bióloga marinha, né, lá para o aquário, mas eu vou levar vocês no meu carro e o tubarão também, ha ha ha, chegamos, e junto com esse tubarão gigante, eu que sou bem fortão, vou chamá-la, a bióloga marinha, bióloga marinha, cadê você? Olá, eu sou a bióloga marinha, o que vocês querem de ajuda? Nós queremos botar um tubarão branco no aquário, está bem ali, ó, e é melhor você botar ele logo lá para o aquário, por causa que ele só está com calmante, ele está paralisado, mas daqui a pouco ele vai despararizar e vai, e vai pegar todo mundo, vendo, estendo fora d'água. Aqui tubarão brancos são muito inteligentes, eles podem sair pulando e pegar a gente, então é melhor você botar logo, por causa dele pegar a gente e dele morrer, né. Sim, está bom, nossa, ele é muito grande, né, mas deixa mais segurança, seguranças, venham pegar esse tubarão, isso, levem ele, isso, leve lá para o aquário com esse caminhão. Bom, pelo menos, mas o problema foi resolvido por nós, já sabia, por nós. Pelo menos, pelo menos eu acho, mas eu acho que ficou resolvido, já. Só vamos ver se vai acontecer mais uma coisa lá na praia. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Obrigado.